Ai, caramba, meu Deus já fez certo. Ah, meu puto que eu adoro tá pitando. Alô? Fala. Senhor Eric. Fala, Alfred. O que aconteceu? Eu preciso descer lá. Descer rápido na bate-caverna. Por que? O que aconteceu? Eu... Eu, como a gente tem as roupas, a gente tem as câmeras. Que? As roupas. E o Biel, ele tá na bate-caverna. E eu vi uma pessoa um pouco peculiar dentro dela. Na bate-caverna? Sim. Ou fora da bate-caverna? Dentro. Dentro? Não é possível. Não, Alfred. Senhor. Não. Me... Amplie a... O algoritmo de rastreio. É alguém tentando te enganar. Ele não tá na bate-caverna. Amplie. Provavelmente isso vai dar na cidade. Ah, não. Tô certo? Não é possível. O que aconteceu? É... Fala. Alfred, fala. É o Coringa, senhor. Sabia. Você tem o comunicador do Biel ainda? Sim. Me põe em contato com ele. Que eu sei muito bem quem vai entender. Pronto, senhor. Biel. Biel. Biel? Fala o que você quer, Coringa. Já não bastou matar um dos meus Robin? Quer matar o segundo? Ó, ninguém falou que ia bater. Bom, já começou errado nisso. Você não quer fazer isso. Uma vez eu aceito. Agora, duas vezes? Não. O que você quer? Fala. Você quer alguma coisa? Todo mundo tem seu preço. Até um bandidinho... Lixo igual você. Fala! Ó, tá bravo? Por que tá bravo? Coringa. Eu juro... Que se você não falar o que você quer... A hora que a gente encontrar, eu não vou ter a mesma paciência. Fala! Eu quero que você me deixe em paz. Só isso. Isso? Nunca. Bom, então temos a negociação, infelizmente. Você quer dinheiro? Não, eu não quero dinheiro, só dinheiro. O que você quer? Você quer a Arlequina? Eu já tenho ela. Eu não tenho culpa disso. Eu não teria tanta certeza. Eu acabei de transferir ela na prisão onde você tava tentando conseguir salvar ela. É, eu descobri seu plano. A troca é justa. Arlequina... Pelo Robin. Você sempre acha que tá com um passo à frente, né? Eu não acho, tenho certeza. Fala logo que eu não tenho tempo. Vai querer ou não vai? Tá bom. Mas eu dito as regras e eu vou passá-las... Daqui a pouco. Tá bom. Você dita as regras. Só é o seguinte. Qualquer coisa que você faça pro meu cara, eu faço pra sua mina. Entendeu? A mesma coisa. Então você tá ciente disso? Você tá bom. Alfred, gravou? Sim, senhor. Consegue rastrear com a ajuda do Sr. Fox? Sim. Rastreio com urgência. Rápido. Ok, senhor. Eu tô indo atrás. Mais um Robin, não. Mais um, não. O Jason, eu não consegui evitar. Agora ele... Isso não vai acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau. 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 Tchau.